Olá pessoal, bem-vindo ao canal Carro Elétrico. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre os carregadores de até 3.5 kW da marca EV Charger e da marca FAYRE. Acompanhe no vídeo. Então pessoal, esse carregador preto da marca EV Charger, ele vem com corrente ajustável, a amperagem de até 16 amperes. 8, 10, 13 e 16 amperes. Aqui ele não conecta na tomada comum, porque ele é mais grosso, então eu vou utilizar um adaptador. Lembrando que quem quiser pode trocar essa cabeça direto por um de 10 amperes. Vou conectar, pronto, conectei. Agora, olha só, aqui por padrão eu utilizo 10 amperes. Olha só, está aqui 10 amperes, certo? Conectado. E aqui como eu já deixei conectado no carro, ele já iniciou a carga. Olha só, bem de perto, ele está aqui, 1.7 kW, 9 amperes, 9.7, porque eu ajustei a 10. E aqui os volts, 184 volts no momento. Então aqui, já passou 27 segundos. E qual é a diferença desse preto para o laranjado? Esses kW aqui, onde está mostrando 1.9 kW, ele mostra a carga instantânea. O laranjado, ele não mostra essa carga. Além desse LED ser um pouco maior. Esse tamanho aqui do LED, ele é um pouco maior, certo? E eu vou mostrar o outro carregador também. Conectei no carro, ok? E agora eu vou mostrar o outro carregador. Então, pessoal, o carregador da marca Freire, aqui o laranja, qual que é a diferença dele? Ele também vem, padrão, até 16 amperes, 8, 10, 13 e 16 amperes. E não conecta para a tomada comum, porque é grosso. Então, posso utilizar um adaptador ou trocar essa cabeça também. A pessoa pode fazer isso. Aqui, no caso, eu vou mostrar só para efeitos do vídeo. Explicar, 10 amperes e conectei. Conectei, agora aqui no LED, observem, que ele é bem pequenininho, bem difícil de enxergar. Certo? Aqui, ele é bem pequenininho. Então, isso atrapalha, né? As pessoas querem ajustar a amperagem, não conseguem. Aqui, está 10 amperes, eu posso mudar. Mudei para 13 amperes. Vou mudar. Aperto de novo, 16 amperes. E aperto de novo, 8 amperes. E o padrão das tomadas residenciais, como é até 10 amperes. Então, aqui está conectado a 10 amperes. Não está conectado no carro. Vou... Tipo 2, convencional. Certo? Olha só. Está 10 amperes. Está inicializando a carga. Está ajustado aqui a 10 amperes. Está funcionando normalmente. E só aguardar que ele vai inicializar a carga. Pronto. Já está aqui carregando. Está vendo que ele demora até os kW dele aparecerem? Está zero. Mas se eu for ver lá no painel... Olha só. 1.4 kW. E o da Faleway, às vezes, não aparece. Não mostra. Olha aí. A 10 amperes vai demorar 21 horas. Certo? Então, essa é a diferença. Ele não mostra no carregador, mas mostra só na multimídia do carro. Vamos mostrar os dois juntos. Pessoal, eu conectei dois Dolphin, BID Dolphin, nos dois tipos de carregador. O Faleway laranja e o EV Charge, o preto. Certo? Estão carregando todos os dois a 10 amperes. E aqui, o EV Charge, o preto. No momento, olha só. Ele está ajustado a 10 amperes. Está recebendo 8 amperes. E está... Aí, olha. 2 kW. Instantâneo. 1.9. Fica oscilando aqui na tela. E o outro, o Faleway, o laranja. Está vendo que o LED é bem menor, bem pequenininho. Ruim de enxergar. E não mostra os kW instantâneos. Olha lá. Ele está 0.06 kW. Só que não é isso que o carro está recebendo. Essa é a diferença principal. O que o laranja não mostra os kW instantâneos. E o LED, ele é bem pequeno. Em relação aqui, agora o preto. O LED, ele é bem maior. Quase com o triplo do tamanho. E mostra os kW instantâneos. Vou mostrando os dois carros agora. Então, pessoal. Estou aqui no primeiro carro. O Faleway laranja. Está recebendo 1.6 kW. Ele está 10 amperes. E ali, olha só. Ele está carregando ali. Vamos ver lá como que está. Aqui. Olha só. Está lá. Está vendo? 0.09 kW. Então, pessoal. Estou no outro carro. Olha só. Está 1.6 kW. 10 amperes. É estimativa de 6 horas. Vou mostrar para vocês como que está lá o carregador. O EV-Charge preto, que é esse que está carregando. Então, continuando. Estou aqui com o EV-Charge e o carregador preto. Está lá carregando a 10 amperes. Está recebendo 9.5 amperes. Está a 1.6 kW. A risca do carregador EV-Charge e Faleway são bem semelhantes na maioria. Começando pela amperagem. Todos os dois têm corrente ajustável. De 8, 10, 13 e 16 amperes. A voltagem da carga é bivolt. Ele funciona tanto em 110 como em 120 volts. E a potência máxima até 3.5 kW. Lembrando que, para o uso em tomadas residenciais de até 10 amperes, você não pode utilizar 13 e 16 amperes. Porque você precisa trocar a sua infraestrutura, a sua fiação da sua residência. Então, para você utilizar acima de 2 kW, que é os 13 e 16 amperes, a sua fiação tem que ser com uma espessura maior, 6 milímetros ou superior. Ele é monofássico, somente uma fase. Ele mostra a tensão de carregamento no visor. Ele tem um comprimento de cabo de 3.5 metros. E ele tem proteção contra poeira e jatos d'água, IP65. A vida útil dele é de até 10 mil vezes, 10 mil carregamentos. E a sua temperatura, ele suporta de menos 30 graus Celsius até 55 graus Celsius. Ele mostra no indicador do LED a energia em kWh. Todas as duas marcas mostram. E a função control box tem vários tipos de proteções. Contra vazamento, sobretensão, baixa tensão, sobrecarga, contra raios e contra superaquecimento. A diferença entre o carregador Fayoué e Evercharge. No indicador do LED da temperatura, a marca Fayoué não tem indicador de temperatura. E a marca Evercharge tem o indicador de temperatura. O carregador da marca Fayoué não mostra o tempo. E o Evercharge, ele mostra o tempo em minutos, horas e minutos. E a potência em kW. A marca Fayoué não mostra. E a marca Evercharge mostra os kW instantâneos no momento do carregamento. Então, essa é basicamente a diferença. Essas três diferenças entre os dois carregadores. Todos os outros itens são iguais. Obrigado pessoal, acompanhem no grupo do Telegram. Curtam e compartilhem. Obrigado.